Música Olha que a minha mente cada vez que eu te olho O meu coração se alegra ao ver-te sempre aqui pra mim Tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo Tu és minha alegria, és o meu amor eterno Tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo Tu és minha alegria, tu és minha alegria Eu te amo, tu sabes que eu te amo Qual é que a minha vida se nunca te tenho ao meu lado Eu morro de tristeza e fico sem alegria Se eu te amo, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo Tu és minha alegria, és o meu amor eterno Tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo Tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo Eu te amo, tu sabes que eu te amo Tu sabes que eu te amado... Tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo... Legenda por Sônia Ruberti